Agora uma notícia muito boa para quem gosta de futebol. A Record News vai transmitir os Jogos do Paulistão Feminino 2024 a partir de amanhã. O primeiro duelo é o clássico entre São Paulo e Palmeiras, com narração de Lucas Pereira e participação da ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira. A paixão pelo São Paulo já é de família. E com o passar das décadas, Bianca não pensa em deixar de acompanhar os jogos. A minha paixão começou em 2007, no PAN. Teve no Brasil, o Brasil foi campeão e tudo mais. E nessa época eu jogava futebol na escola, só que eu não tinha referências femininas. E foi a primeira vez que eu tive referências femininas que eu parei de querer ser tipo o cacá e que ser a Cristiane. A história da Bianca se encontra com a da Bárbara. Só não é igual, porque o time por aqui é outro. Desde a barriga da minha mãe, até quando eu acho que nem pensava em existir, meus pais são bem fanáticos por futebol, principalmente meu pai. O choque rainha das duas torcedoras fanáticas é só em campo. E a partir deste domingo, elas têm um encontro marcado na tela da Record News. Ao todo serão exibidas 15 partidas do Campeonato Paulista Feminino para todo o Brasil, com exclusividade na tela da Record News. E o primeiro jogo vai ser um clássico. Entre o São Paulo e o Palmeiras, os dois clubes estão se preparando para conquistar a taça de 2024. São dois times com grande rivalidade e com muita vontade de vencer. A narração é do experiente jornalista Lucas Pereira. Prestes a participar de mais uma grande cobertura, ele já fica na expectativa de grandes clássicos. É o Paulistão com as melhores equipes do Brasil. Então é um mini campeonato brasileiro sendo disputado dentro do estado de São Paulo. Então a expectativa é muito grande de um grande campeonato e de muita rivalidade entre esses times. E para reforçar o time esportivo da Record News, a transmissão vai contar com os comentários da jornalista Camila Juliotti e da ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira. E o que vocês podem esperar de mim é comentários com muita dedicação, mas com foco voltado muito mais para o educar e para o apontar erros, né? Porque eu acho que erros e acertos na arbitragem nós já estamos acostumados. Mas explicar o porquê errou e explicar o porquê acertou, eu entendo que é importante. O Paulistão Feminino 2024 será transmitido também pela Record News Internacional para a Europa, às três da tarde, horário de Lisboa. Já para o restante do mundo, o público vai poder acompanhar o campeonato nas plataformas digitais, R7.com e no streaming pelo Play Plus. Nossa transmissão é multiplataforma, vamos apresentar essas meninas, que são as craques do Paulistão, é o celeiro de craques do futebol feminino no Brasil. E a gente está aí, estamos acompanhando uma seleção brasileira de 2027, se formando aqui na terra da Record News. A transmissão vai contar com uma ferramenta a mais para quem deseja saber as curiosidades dos bastidores. É que pelo canal da Record News no YouTube, o público vai poder acompanhar as reações, as percepções, tudo em tempo real, do narrador e das comentaristas durante todo o jogo. É uma novidade que acho que vai ser bem divertido, né? A gente ali tem as reações nos lances mais polêmicos, ou os gols mais bonitos, quando tem o golaço, que a gente também espera muito por isso. Então as nossas reações são naturais e acho que o público vai poder se divertir assistindo a gente reagindo ao jogo também. Já para quem gosta de acompanhar a tabela, as trocas das jogadoras, as táticas adotadas pelos times, de segunda a sexta, às 10 para 7 da noite, na tela da Record News, Kaique Rezende vai comandar o Esporte Record News. Maravilhoso a gente ter essa oportunidade de poder trazer o futebol feminino para uma TV aberta, para o Brasil inteiro, ainda mais esse ano que a gente teve tantas notícias positivas no futebol feminino. Então é um kit completo que a gente conseguiu trazer aqui para a Record News e que está sendo um motivo de muita alegria para a gente e ansiedade para o domingo já também. Na edição do ano passado do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians venceu o São Paulo na final e se tornou campeão. Foi o quarto título estadual do Timão Feminino? Mas esse ano, tudo pode mudar. Preferido ou não, tem quem não vai deixar de acompanhar o time, seja ganhando ou perdendo. A gente tem que buscar esse título esse ano, porque o time está bom, está encaixadinho, a cada rodada o time melhora. Então acredito muito em uma vitória e se Deus quiser, bota lá para assistir. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.